Antes de fazer assim, ó, na cara dos outros, você devia fazer assim, ó, isso mesmo, com o Sepacol. Sepacol deixa a boca saudável e alito puro. Se você gosta de dar beijinho, beijinho, antes de abrir a boca, use Sepacol. Vai dar um beijinho, beijinho gostoso. Antes de abrir a boca, faça como a Xuxa, use Sepacol. Tchau, tchau.